Olá, eu sou Lidiane Costa e hoje eu vou mostrar pra vocês a reforma dessa cômoda que eu achei no lixo, justamente quando eu tava precisando muito de uma. Então acompanha aí o vídeo, vê até o final gente, porque essa cômoda ficou muito linda. Apesar que foi a primeira reforma que eu fiz e é a primeira de muitas, viu? Acompanha aí, fica até o final pra vocês verem o resultado que ficou muito top. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então gente, aqui depois de quatro mãos de tintas, eu tô aí fazendo a marcação pra poder colocar os puxadores e já quase finalizando já o trabalho. Gente, não esquece de dar uma curtida, se inscrever no canal, isso vai me ajudar bastante, eu tô iniciando agora e eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu pretendo fazer muito mais vídeos. Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL